Preto, G e GG, em todas as cores, gente. Aí o preto tá lindo. Olha o preto, Kelly. É que o preto eu peguei naquele outro modelo, Kelly. Verdade. Olha a boba. Ah, mas tem que... Já tem o preto, pega o roxinho. E o preto eu tenho também, que veio desse estilo, um boletinho, né, que eu peguei? Lembro. Um boletinho. Um boletinho, tá? Foi esse bom preto nosso também. Gente, essa cor tá maravilhosa, o preto é puringão, mas essa cor tá linda. Tá mesmo. E o cheiro eu amei. Tá, vamos lá, vocês não tem? A Elisete já falou pra Bia separar pra ela. Tá lindo. Tem bolso na calça. Bolso. Olha isso. Eu gosto, gente. Eu adoro calça alta. Lógico que eu tô com calçola, eu tô assim e não engano. Exatamente. Então eu gosto de assola. E dá pra usar essa blusa também com outras peças também. Essa blusa tá linda, a blusa do conjunto. Essa blusa? Gente, essa blusa tem uma calçadinha, viradinha. Gente, ela fica um escândalo. Deixa eu ver esse detalhe dela, sai da blusa. Essa calçadinha, por favor, na mão pra mim. Com a blusa aqui, ó. A Elisângela falou... A Elisângela é a advogada. Falou que já está com saudade da gente, acredita? Ah, Elie, um beijo. A Elie sempre é bom vê-la, né? Hoje a gente viu a Elie, tô conversando com ela, né? Exatamente. Se eu quero marcar alguma coisa com a Elie, pra sair com ela pra jantar, pra jogar uma conversa. Bora nem fazer com a Fabi hoje. Foi mesmo. Você viu a Elie? Sabrina, estão perguntando que tamanho que veste o Gegê. Eu vou colocar ela. Eu vou colocar ela. Eu vou colocar ela. Eu vou colocar ela, deixa eu ver. Eu tô com ele, tá? Uhum. Eu tô com ele, tá? Eu vou colocar aqui, tá? Eu vou colocar aqui, tá? Ó, imagina isso aqui. Obrigada, viu? Imagina isso aqui. Olha que lindo que fica, gente. Olha isso aqui. Ai, que lindo essa. Ficou lindo isso, gente. Ficou? Ó, você tem o colso, o feijão aí, que não é problema, que você pode pegar a blusa. E você tem a calça também, eu vou mostrar uma t-shirt pra vocês. Dá pra usar separado. Então, rapidinho. O Gegê veste que número? Combina, Elie. Mostra o tênis com detalhe ainda. 139,90. Olha essa calça. Nós não mostramos ela ainda. Não, mesmo. Ó, tem essa cor que é mais escura, Gabi? Tá. Maravilhosa essa, viu? 139,90. A Kelly, vamos mostrar as outras coisas. Rapidinho. O 38 veste que número. O P veste 38, é. Ó, o P, gente, veste o 36, 38, tá? Tá. O N veste o 38, 40. Então, o G veste o 42, tá? E o Gegê? O Gegê veste o 44. Então, fechou. É isso mesmo. A Adriana queria saber se o Gegê vestia 44. Veste. Veste o 44. Preto.